Lula exalta Dino, comunista no STF, afirma que governo de trinta e oito passas tem poucos ministros, tem que criar mais. Mas eu tenho uma outra matéria aqui, que me é trazida pela NTV, produzida pelo nosso querido Ricardo Borges e a Gi. Hoje, Lula, conseguimos colocar um ministro comunista no STF. O presidente disse estar muito feliz com a aprovação de Flávio Dino, ministro comunista na Suprema Corte. Mostra aí, Ricardo, mostra o Lula aí feliz da vida por ter colocado um comunista no STF. Zelindo, durante um evento em Brasília, nesta quinta, o presidente Lula comentou a aprovação do nome de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal e disse que conseguiu colocar um ministro comunista na Corte. Vocês não sabem como eu estou feliz hoje, pela primeira vez na história deste país, nós conseguimos colocar na Suprema Corte deste país um ministro comunista, um companheiro da qualidade do Flávio Dino. Benzelindo, Flávio Dino, que é o atual ministro da Justiça e Segurança Pública, assumirá a vaga aberta com a aposentadoria de Rosa Weber no STF. A previsão é de que a posse ocorra em fevereiro. Cara, quando eu falo aqui do triste momento que nós atravessamos, aí está mais uma prova. Vocês estão lembrados, quando o ex-presidente Bolsonaro dizia que os ministros que ele iria colocar deveriam ser terrivelmente evangélicos. Não interessa ser evangélicos, não interessa ser evangélico, católico, espírita. Agora o Lula vem com essa vergonha, dessa declaração, pela primeira vez, desde o país, estou imitando sim. Não conseguimos colocar o ministro comunista na Suprema Corte, o companheiro. Ao invés de exaltar aquilo que ele tem, e eu procuro ser justo aqui, vai olhar o notório saber jurídico. O Flávio Dino passou em primeiro lugar para juiz federal, foi governador no Maranhão, foi reeleito, foi senador, deputado federal, ministro da Justiça. Quer dizer, ele tem conhecimento jurídico. Ao invés de defender aquilo que está na Constituição, não, ele foi dizer que está feliz porque botou um juiz comunista lá, um cara na Suprema Corte. E eu disse e repito, se ele quiser fazer ao contrário da grande maioria lá, esse foi juiz. Esse tem conhecimento jurídico. Esse está preparado para exercer a função. Mas, segundo o Lula, o grande mérito para ele ser integrante da Suprema Corte é ser comunista. Como que se lá dentro se deve ter ideologia? Lá dentro tem que se ter alguém que defenda a Constituição. Que não fique apadrinhando bandido, criminoso, corrupto. É por isso que eu sempre bato e repito aqui a PEC 35 apresentada pelo Lazia Martins em abril de 2015. E que está no Senado. E que não foi votado e jamais será. E que prevê que os integrantes da Suprema Corte venham da magistratura. Sejam indicados pelos juízes, pela magistratura. Três. E aí sim o presidente pega um dos três. Mas não porque é comunista, porque é católico, porque é evangélico. Não, 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 não. Aí sim o presidente pega um deles, indica e o Senado aprova ou não. Agora, como é triste ver um presidente da República fazer essa declaração. Que está feliz porque foi aprovado o ministro da Suprema Corte, o companheiro comunista Flávio Dino. Um cara que tem, tem preparo para exercer a função. Mas segundo o Lula, ele está lá ideologicamente. E eu não tenho dúvida disso. Porque assim a Constituição permite. Que momento triste nós vivemos, né? O Congresso aprova, leis, chega lá nesses militantes políticos e eles mandam e desmandam, derrubam, fazem. Quem administra o país é a Suprema Corte. Que nunca receberam voto nenhum. E que tem mandato vitalício. E que tem os maiores salários do país. Por resto da vida. Quantos ministros hoje da Suprema Corte nós estamos pagando? Quantos? Porque eles ficam lá e com setenta e cinco anos vão embora. E com cargo pro resto da vida. Quantos se aposentaram? Talvez dos outros, tenhamos hoje, talvez vinte, não sei. Até vou procurar saber. Que triste momento, hein? Que declaração em seu Luiz Inácio Lula da Silva. Feliz porque indiquei um comunista. Bolsonaro dizia que indicar um terrivelmente evangélico. Tem que ser cristão. Tem que ser cristão. Evangelho, católico, não interessa o credo. Tem que ser cristão. Defender os princípios, os ensinamentos bíblicos. E o integrante da Suprema Corte tem como premissa constitucional defender a Constituição.